Fala galera! Olha só que lindeza que é esse rapazão aqui, ó! Eu tinha mencionado ele no vídeo anterior, mas como eu disse, ele merece um capítulo só pra ele, né? Olha o tamanho da cabeça desse cara, gente! Esse gato tem 10 quilos! E ele tá meio bravo aqui, tá? Ele não tá muito à vontade no meu colo, não. Na verdade, ele é muito mansinho, mas ele tá um pouco assustado com o nosso cinegrafista aí, tem quase 2 metros de altura. Fica tranquilo, nega! Ele é gente boa! Mas, gente, olha, esse daqui é um gato de bengala no padrão orange marble ou marmorizado laranja, tá? É um gato muito, muito raro, porque é uma mutação recessiva, tá? Então, nascem poucos com essa coloração. Muitas pessoas vão até dizer aí, ah, eu já vi um gato nessa cor e tal. Sim, orange marble ou marmorizado laranja não é uma raça, tá? É um padrão de cor que pode aparecer em outras raças e, inclusive, em gatos sem raça, tá? Porém, nos gatos de bengala é muito raro, tá? Esse padrão de cor. Mas o que caracteriza um gato de bengala não é só a cor, né? Porque não adianta ter esse padrão de cores e não ter as características de um gato de bengala, que são, por exemplo, a garganta do gato de bengala, por mais que ele seja de qualquer outra cor, ela sempre tem que ser branquinha, tá? Sempre tem que ser clarinha. A única variação do gato de bengala que não tem a garganta clarinha é o charcoal ou melanísticos, que são bem escuros, né? Quase preto. Outra característica também é a cauda. A cauda do gato de bengala, ela é assim, anelada, ó. Tá vendo? Toda aneladinha, ó. E a ponta sempre tem que ser escura, tá? Enfim, né? A ponta da cauda dele sempre tem que ser mais escurinha, tá? Aqui, ó, tá vendo? A parte branca. A ponta da cauda nunca pode terminar na parte branca, tá? Um gato de bengala dentro do padrão sempre tem que ter a pontinha na cor mais escura do gato. Beleza? Além disso, galera, tem também os aspectos comportamentais, né? Que um gato de bengala, ele tem aqueles aspectos que são característicos da raça. Tipo, até uma inteligência e uma interatividade maior do que a dos gatos comuns. Outro aspecto visual aqui, principalmente nos machos, é que eles são troncudos. Eles não são gatos altos, mas eles são gatos fortes, robustos. Tá? Por isso esse gatinho aqui tem aí seus 10 quilos. Aqui, ó. Olha o pescoço desse cara. Tá vendo? É um pescoço grosso, troncudo. Ele tem os membros superiores aqui bem robustos mesmo. Mas é isso, gente. Esse é o Orange Marble. Eu vou soltar ele agora que ele não tá muito à vontade aqui com a câmera, não. Ele é tímido. Mas, enfim, é um dos mais bonitos, na minha opinião. Além de ser um dos mais raros. Eu escondendo a cara. Inclusive, tem gente que enxerga o mapa do Brasil aqui na pele dele. Não sei se é desse lado. Mas é isso, gente. Esse é o nosso bonitão. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like. E aí